Bom dia minha senhora, com toda certeza, a senhora deve estar na sua casa com um ventilador igual esse aqui, ar no tubo, cheio de sujeira, desse jeito aqui, todo sujo, jogando essa poeira toda, em cima das suas crianças, enquanto estão dormindo, a senhora já pensou em dar uma limpada nele, mas tem medo de desmontar, tem medo de jogar água em cima e ele queimar, então a senhora vai aprender agora como é que desmonta esse ventilador, ar no turbo silêncio e faz a limpeza, vamos nessa. Vamos posicionar aqui nossa câmara, o ventilador está funcionando bem, vou posicionar melhor a nossa câmara aqui, primeiro nós vamos começar tirando essas coelhinhas aqui do lado, embaixo, parte de baixo primeiro, aqui do lado, tiramos fora a sujeira, ó. a senhora parece ter uma bacia d'água aqui, ó, com escova, ó, escova, um pano, uma bucha, água e sabão, sabão em pó. Essa limpeza, se a senhora for fazer dentro de uma, debaixo de uma torneira, gasta muita água. Poderia ser melhor se tivesse um, se tivesse um jato, uma torneira com uma lava-jato, por exemplo, mas não é em toda casa que tem um lava-jato. Aqui a senhora pega essa porquinha aqui, com um alicate e gira ao contrário, pronto, a porca já saiu. Boga ali no canto ali para não perder a porca, essas pecinhas pequenas tem que ter cuidado. Essa pecinha aqui dentro, joga perto da porca, olha aí, elas todas sujas, ó, joga para lá. Olhando aqui no meio, a senhora vai ver que tem umas, tem umas coisinhas aqui, ó, pra achar o de fenda, solta aqui. Em cima. Já tiramos a parte do fundo, ó, sujeira, ó. Tudo isso aqui, na hora que vocês estão dormindo, essa sujeira, o vento joga tudo pra cima. Tiramos essa parte aí. Com uma chave Philips, chave Philips, esses botões, esses parafusos aqui, ó. Ontem eu postei um vídeo desmontando um, um ventilador, vento sol, de parede. Isso é importante que a gente chegue nas casas, ou muita gente, traz um ventilador aqui. O pessoal traz ventilador, a maioria para conserto. Para consertar. Mas muitos ventiladores vêm só para limpeza mesmo. Ventilador tá bom, como é o caso desse. Veio apenas para fazer limpeza. E a coisa que a pessoa pode fazer em casa. Vai gastar, ó, vinte reais à toa, você podendo economizar esses vinte reais. Olha aí. Grado sujo. Parafusinho, ó. Tira os parafusinhos. Joga lá no mesmo lugarzinho onde a senhora jogou a portinha da hélice. Tudo juntinho no mesmo lugar. Ventilador por dentro. Daqui a senhora não desmonta mais nada. Ventilador por dentro, como ele tá, ó. Isso aqui a senhora vai lavar? Não, a senhora vai pegar um pincelzinho, desse que sua criança usa na escola mesmo. A senhora compra em uma papelaria, em qualquer lugar. Essa sujeira aqui, ela... Enquanto tá úmida, ela fica aqui. Quando... Quando a umidade... Cai... O que acontece? Essa... O que faz a... O que faz a refrigeração do motor, é o próprio vento do ventilador. Então essa sujeira aqui começa a se desprender. E... Vai lá na... Nas narinas de quem tá dormindo. De quem tá sendo ventilado. E por consequência... Dessa poeira sobre o... O embobinamento. Aí o embobinamento deixa de ser resfriado. E passa a esquentar o motor. Então a limpeza também é importante pra... Limpeza também é importante pra que o motor se mantenha refrigerado. Tirar toda essa poeirinha de cima. Tanto que nós não vamos mexer no motor. Desmontar pra fazer limpeza nele. Porque se a senhora... Como eu tô ensinando uma coisa que vai ser feita em casa. A senhora não vai desmontar um motor desse em casa né. Então vamos parar a limpeza do motor por aqui mesmo. Tiramos somente a poeira dele. E vamos pra... Uma espécie de plástico. Vou fazer tudo sem corte que é pra não... Que é pra senhora ver o tempo que pode gastar pra isso. O primeiro a ser lavado é o copo. Pegamos o pano mesmo. Água com sabão e pó. Copo. Por dentro. Por fora. Tá visualizado que ainda tem sujeira, alguma coisa. Não tem. Sol. Vamos pra hélice. Sujeira aqui ela sai sem muito esforço. Como aqui tem muito sangue de mosquito. Aí vai... Vamos deixar ela molhada aqui um tempinho. Que é pra essa... Eu passei pra... Pois é. Agora vem essas grades aqui ó. Essa grade aqui ó. Aí aqui nós vamos utilizar... Escova. Vamos tirar esse ventilador de perto d'água, viu? Vamos utilizar o que? A escova. Marquei um ponto. Por onde a senhora começou. Pra saber onde já foi escovado. A escova deve ser boa. Não pode ser uma escova desgastada não. Porque senhora não vai alcançar... Ó. A escova tem que passar aqui pra fora. Ó. Ó. Tem que passar aqui pra fora. Que é pra... Limpar toda a alerta do... Do... Pro fora. Pro fora. Pro fora a mesma coisa. Tem que passar pra... Aparecer por dentro. Ó. Aí senhora compra uma escova nova. Não pode ser aquela que lava a roupa não. Aquela que lava a roupa tá com uma seda já entorçada. E ela não entra na... Ela não entra nas cavidades. E acaba não limpo. Da forma... Os conectiais. Corneios. Aí escova o barco de ouro. Tava. La forma... Rgraphia... Então... Para explicarmos... E aí, quais era o botão? Uma bota. Ai eu não me ardedou. snorre eu não me sprayed aqui... Se isto mesmo... icos, a gente... Caim e a suja de óleo... Eu que... A Pref cure. Eu vouищilar... Euור chains... limpinha, sol, a de trás, mesma coisa, por dentro, dá uma olhada logo nela toda. Bruxa, amigas é um centrébula, tem é a terrains, que eu vou aplicar meus sete , Vamos lá. Por trás é a mesma coisa, porque a parte de fora tem que ter um pouco mais de cuidado, olhar direitinho. Comecei por aqui, por aqui eu termino. É bom marcar o início da escovação, é para não dar umas quatro voltas sem saber por onde já passou. Se quiser passar uma água limpa, para tirar o sabão pode. Se não, do jeito que está aqui, vai para o sol. Aquela lá já está seca. Vamos voltar na nossa hélice, que está meio endurecida. Nada daquelas esponjas de lava-prato abrasivas, se não arranha as peças. Tem que ser com coisas macias, esponho macio. Isso aqui estava seco, porque nós limpamos primeiro o ventilador com ele. Agora nós vamos precisar molhá-lo e ele não volta mais no ventilador. Para tirar essa sujeirazinha, aqui de dentro aqui, olha. Toda essa coelha que está aqui dentro. Nosso vídeozinho de 12 minutos, já está em 14, 14, 14. Nossa aerocisto está limpa. Nossa aerocisto está limpa. Tira todo o excesso de água. Vê mais alguma coisinha que esteja faltando. Que aí, geralmente, ela corta o mosquito no meio. E fica alguma coisa limpa. O nosso ventilador, que nós não precisamos desmontar. Mas também precisa ser limpo. É só passar o paninho assim mesmo. Às vezes o mosquito ou a mosca usa ele como vaso sanitário. Às vezes você passa um paninho úmido. Deixa um pequeno espaço de tempo ali para amolecer aquelas pintas amareladas. Que fica, que os mosquitos deixam as moscas. Depois você volta novamente e passa o paninho. Pronto, já tira. Limpeza só isso aqui no pé do ventilador. Lugarzinho assim mais difícil de ir. Pegou o pincelzinho. Foi lá. O pincelzinho aqui já está molhado. Cuidado para não puxar piscado no motor. Se o seu motor, ele já estava rodando lento, fazendo algum barulho, nada de botar óleo aqui e de fazer nenhuma extravagança. Ventilador não se coloca óleo. Ventilador só se coloca óleo no filme da Peppa Pink. Mas até no Bob Esponja já troca bucha. Ventilador troca-se bucha e nunca se coloca óleo nele. Ventilador lento. Pode ser o capacitor aqui que tem que trocar. Ou a bucha pode estar se desgastando. Ele está querendo colar. Depois ele começa a rodar lento. Isso aí é serviço para a oficina. Não é serviço para uma pessoa em casa fazer. Viu? Mas limpeza você pode fazer em casa. Para nós montarmos. Para nós montarmos novamente o nosso ventilador. Nós observamos. Se não existe água. Nas peças. Colocamos primeiro. A parte de trás do. A parte de trás da. Colocamos a parte de trás da. Da gaiola de proteção. Começando pelo parafuso de cima. O primeiro parafuso sempre é dar um pouquinho de trabalho. Mas a gente com paciência. Nada de deitar o ventilador. O ventilador todo o tempo em pé. Pode apertar o de cima. Pode apertar o de cima. O copo está aqui ainda. O copo. É a próxima peça a ser colocada. Nunca coloco o restante. Essa com o copo. Procurar aqui o localzinho. Onde ele encaixa. O cachorro aqui. Conferiu por dentro. Para ver se está seguro mesmo. Os pontinhos aqui. Que não agarraram. Você ajuda ele com a chá de fenda. Para não correr o risco dele se arrancar depois do. Depois de montado. A nossa. Nossa hélice. Procure aqui que tem um. Uma salinha. Essa aqui. Que casa com essa daqui do meio aqui. Bota ele bem na horizontal aqui. Depois essa aqui também. E. Colocamos ela aqui sem medo de ser feliz. Todas as pecinhas aqui. Que tiramos. Que guardamos ali. Colocamos ali. Aqui. Se não sobrar. Espaço para rosca. A gente empurra ela um pouco mais para dentro. A hélice. Seguramos com o alicate. E não rode o alicate. Rode a própria hélice. Dá menos trabalho. Mais um apertinho. Ficou muito para a cozinha para fora. Pronto. Aqui ó. Parte de cima. Isso aqui é no selênio. Viu. Nem todo ventilador que é assim não. Ar no selênio. Tubo. Turpo silêncio. Essa partinha aqui de cima. Sempre lembrar que ela está aqui ó. As vezes a pessoa sai em prática e sai. Girando ele de qualquer jeito. Procurando. Pega o panozinho. E dá mais uma. Uma limpada naquela parte que eu falei que. Quando tem aquelas. Marcas de mosquito. O mosquito veio dentro do lado do banheiro. Aí fica aquelas pintinhas. Amarelas. Que são. São duras de soltar. A pessoa primeiro deu uma passada de pano. Aí depois vem. Passa mais um pouco. Confere alguma coisa que. Sujou enquanto estava na. Enquanto estava na secagem. Em volta do botão aqui. A pessoa. Capricha bem. Porque é um lugar que sempre suja muito. O próprio botão. Pronto. Está limpo. O nosso. Ventilador. Nosso ventilador. Ar no silêncio. Será que ele funciona depois de tudo isso? Ó. Beleza. Então minha senhora. Quando. Como eu sempre digo. Quando a senhora tiver com aquele ventilador lá. Todo. Todo sujo. Cheio de casa de aranha. Aquilo que ninguém. Acredita mais nele. Que acha que já deve. Pegá-lo. Joga fora. Porque ele não presta mais. A senhora manda aquele seu esposo. Inteligente. Desmontar ele todo. Mostra esse vídeo para ele. Aquele seu. Garotão. Filho lá. Entendedor de informática. Mais inteligente que o ar. Ele deve desmontar o ventilador. Mostra o vídeo para ele. Desmonte tudo. Que eu mesmo lavo. Pronto. Aí ele vai lá. Desmonta o seu ventilador. A senhora mostra esse vídeo aqui. A senhora lava todas as peças. E depois diz para ele. Agora monte. Deixa ele funcionando igual. Lá no finalzinho do vídeo. Lá no. No minuto 23. Lá do Roberto Bin Laden. Aí a senhora vai estar. Economizando 20 reais. Agora se a senhora quiser gastar esses 20 reais. Pode trazer ele aqui. Que eu dou um vídeo nele aqui. Deixo ele uma beleza para a senhora. Para dar um brilho no. No seu ventilador. Depois de lavado. E seco. A senhora pode comprar. Aquele produto da base de silicone. Que se passa em móveis. Dá uma passadazinha nele. Que ele fica brilhando. Que é uma beleza. Então valeu. Deixe o seu like. Se inscreva no nosso canal. Ah. Fui.